Oi, 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 oi Piroca vá que tá aí né porra Rick Salles, Douglas BDB, vambora Pega, 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 pega Vitoria, libera os bailes, Vitoria, libera os bailes Que as mina tá loucas pra tomar piroca vá que Vitoria, libera os bailes, Que as mina tá louca pra tomar Toma, 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 piroca, vaque E Dória, libera os bailes E Dória, libera os bailes E as mina tá louca pra tomar piroca, vaque Faz a fila, faz, faz, faz a fila Que hoje no bailão vai ter vacina de pico Caralho, faz a fila, então faz a fila E hoje no bailão vai ter vacina de pico Vai ter vacina de pico Caralho, pega, 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 pega Aê, Ickis Dalles, né? Vambora, porra Vai tomar, toma, 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 toma no cu, corona Vai tomar, vai tomar, vai tomar no cu, corona Vai tomar no cu, corona Vai tomar, toma, 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 toma Ai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai, ai Aê Piroca, vaque tá aí, né, porra Riquis, Alis, Douglas, Bdebê Vamos, vamos Vai tomar no cu, corona Vitória, libera os baile Vitória, libera os baile Que as mina tá louca pra tomar piroca, vai aqui Vitória, libera os baile E Dória, libera os bailes Que as mina tá louca pra tomar, toma, 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 toma Piroca, vaque E Dória, libera os bailes E Dória, libera os bailes Que as mina tá louca pra tomar, toma, toma Piroca, vaque Faz a fila, faz, faz, faz a fila Que hoje no bailão vai ter vacina de pico Caralho, faz a fila Então faz a fila, que hoje no bailão vai ter vacina de pico Vai ter vacina de pico, vai ter vacina de pico Caralho! Aê, Ickis Dalles, né? Vambora, porra! Vem, vai tomar, toma, 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 toma no cu, corona Vem, vai tomar, vem, vai tomar, vem, vai tomar no cu, corona Vem, vai tomar, toma, toma, toma no cu, corona Vem, vai tomar, toma, toma no cu, corona Aay! Aay.. A CIDADE NO BRASIL